Olá pessoal, eu sou o Maurício Bailone e esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz. Hoje eu vou mostrar uma música do Simon e Garfunkel, chama The Boxer. Ela tem uma sugestão de um grande amigo do Francis Monteiro, que mandou um recado lá no Facebook. Pô Maurício, tá muito legal esse canal aí, que tal essa música? Eu sugeri, eu falei, demorou, vambora. Francis é desses músicos virtuosos, toca vários instrumentos, canta, produz jingle, arranjo. A esposa é uma excelente cantora, Alcione Menegás, os filhos, todos artistas. Família de artistas mesmo, virtuosas. Francis, pra você então, essa música tem duas vozes. Eu vou cantar a voz mais grave e a Vanessa, que sempre me ajuda, vai cantar a voz mais aguda, tá? Então eu vou mostrar primeiro a minha voz, depois a Vanessa mostra a voz mais alta e a gente já canta as duas vozes. Faz o final, canta junto as duas vozes aí pra mostrar, tá bom? O resultado. Se você gostar, se inscreva no meu canal aí. Aproveita, no Facebook a gente tem a banda Eles e Elas também. Dá uma curtida na página lá, tá bom? Beleza então, vou mostrar pra vocês então a voz mais grave dessa música, tá? Vamos lá. I am just a poor boy, though my story's seldom told I have squandered my resistance For a pocket full of mumbo, such her promises All lies and tests to a man hears What he wants to hear and to see where the rest When I left my home and my family Was no more than a boy in a company Strangers In the quiet of the railway station Running scared Laying low Seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places Only they would know Lie, lie, la, 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 la Asking only workman's wages I come looking for a job, but I get no offers Just a command from the war zone, 7th Avenue I do declare, there were times when I was so lonesome I took some comfort there La 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 And I'm laying out my winter clothes And wishing I was gone, going home Where the New York City winters are bleeding me Leading me Going home At the clearance stands a boxer and a fighter by his trade And he carries their remainders Of every glove that laid him, the heart cut him Until he cried out in his anger and his shame I am leaving, I am leaving, but the fighters still remain La 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 deu pra entender, a voz mais grave tá bem bem explicadinho aí com as notas do piano e tal. E agora tudo bem, Vanessa? Oi, beleza. Opa! Agora vamos mostrar a voz mais aguda que pra você ela é um pouco grave também, né? É, bem grave. Normalmente você canta bem agudo aqui nas nossas, nos nossos vídeos. Essa você vai cantar bem grosso. Tá bom o grave hoje aí? Tá, hoje eu tô. Tô bem de grave. Tá bom de grave. Então vamos mostrar então a voz mais aguda que, só que por ser homem, pra ela acaba sendo um pouco grave também, mas porque é Simon e Garfunkel, que são dois homens, né? Mas vai dar pra alcançar. Não é tão grave assim, não. Vamos lá então? Vamos lá. Beleza então, vamos lá. Música Réalos Asking only work, most wages I came looking for a job But I gave no offers Just come home from the words Of 7 Avenue I do declare There were times when I was so loud So I took some comfort there La 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 Then I made out my winter clothes And wishing I was gone, going home When the New York City winters Are bleeding me Bleeding me Going home And the clearest stands a boxer And the fighter by his tray And he carries their reminders For every glow that lay him down I couldn't do it right out And he's hanging on his shame I am leaving, I am leaving But the fighter still remains Hmmmm Mesmo sendo a mais aguda, é grave para a mulher, né? Mas deu, beleza. Parabéns. Vamos mostrar para o pessoal agora a música inteira? Vamos lá. Pessoal, essa música tem um solo no meio ali. Antes do segundo, lá, lá, lá. Tem aquele solinho instrumental. A gente pulou, né? Não tem necessidade de fazer o solo aqui. É só para ensinar as vozes mesmo, tá bom? Deu para entender isso também, tá? E no final também fica repetindo, lá, 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 lá. Mas um montão a gente não vai fazer, não tem necessidade, né? A gente mostrou um só e tá bom. Vocês repetem ao vivo aí, tá bom? I am just a poor boy, do my story seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mambas, such are promises. A lies and test to a man hears what he wants to hear and disregard the rest. When I left my home and my family was no more than a boy and a company of strangers In the quiet of the railway station running scared. Laying low, seeking out the poor quarters, where the ragged people go. Looking for the places only they would know. Lay, 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 lay The wars of 7th Avenue I do declare There were times when I was so ladsome I took some comfort there La 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 Then I'm laying out my winter clothes And wishing I was gone Going home Where the New York City winters are Bleeding me Bleeding me Going home And the clearance stands a boxer And a fighter by his strength And he carries their reminders Of every glove that laid him down Or cut things till it dried out And his anger and his shame I am leaving, I am leaving But the fighter still remains Lailalai 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 Bonito, Vanessa. Más canta, hein? Ficou chique. Más canta muito, né, Vanessa? É o dia inteiro. Canta muito, o dia inteirinho Gente, obrigado Mais uma vez, até o próximo vídeo Obrigado, Vanessa Um abraço, até mais, gente Tchau